Os pacientes da Fundação Secom receberam a visita do Papai Noel na semana de Natal. Houve a distribuição de presentes e kits de higiene e limpeza aos que estavam em atendimento nos setores de radioterapia, quimioterapia, ambulatório e enfermarias. O intuito da ação foi proporcionar alegria e esperança aos pacientes que receberam os presentes com muita felicidade e surpresa. Este movimento que aconteceu dentro da Fundação Secom no dia 22, relativa ao Natal, se trata de um grande movimento que nós chamamos de humanizações. E nós estamos exatamente dentro desse grande movimento de humanizar cada vez mais a nossa fundação secom. A ação foi organizada pelas ONGs Liga Amazonense contra o Câncer e Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas, além do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer. As doações feitas aos pacientes são arrecadadas ao longo do ano e distribuídas em períodos festivos. Para quem deseja fazer doações, a Rede Feminina disponibiliza as redes sociais em arroba redefeminina amazonas. Para essa e outras informações, acesse nossas redes sociais, portal AM1 e informação com qualidade. Acesse nosso canal no nosso site www.afeminina.org.br Acesse 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 nosso site www.afeminina.org.br Tchau.